Falei no History, vou reenterar aqui. Sabe quando você passa a não prestar mais? Quando você começa a botar limite nas pessoas. Ah, vamos fazer um churrasco? Vamos. Cada um traz um quilinho, cada um traz uma cerveja. Todo mundo vai arrumar compromisso naquele final de semana. Ninguém vai estar disponível. Sabe por quê? Você está cortando os benefícios. Quando elas não podem mais usurpar do que você tem a oferecer, você passa a não prestar mais. Começa a passar uma vassoura. Ah, vassoureiro! Ou vassoureiro, vassoura, três vassouras, dez reais. Começa a passar a vassoura, o paninho, tirar a poeira de dentro da tua casa, de dentro da tua vida. Começa a varrer. Esse povo que não tem que ficar na tua vida, você vai ver como é que você vai guinar e como as coisas vão mudar. E para de sentir pena. Porque ninguém sente pena de você. E quando vim te contar a história triste, sabe o que você vai dizer? Foda-se. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Foda-se. Problema todo mundo tem. Vai resolver os meus? Então não vem jogar os teus no meu colo, não. Não é porque a pessoa aparentemente é uma pessoa forte que você tem que usar ela como um depósito dos seus problemas, não. resolva os seus problemas. Começa a limar da tua vida. Viver sem exposição. Gente, eu estou tão feliz porque eu tenho vivido sem exposição, mostrado só o necessário. E é assim que tem que ser daqui pra frente. Beijo da doutora Todd. Tchau. Tchau.